e da sua própria comunidade, para que ela também cresça em torno do projeto. As características são os padrões arquiteturais, facilitam a interoperabilidade do sistema, então é extensível, fácil de usar, configurável, possibilita a padronização do desenvolvimento, tem como objetivo maior produtividade e simplificação nos processos, tanto de desenvolvimento como de manutenção das aplicações, gera serenidade no serviço, ou seja, entrega as mais rápidas, independência tecnológica, tanto em relação ao próprio framework em si, como toda a infraestrutura, então promovendo o uso de software livre, você não se prende, ou seja, a aplicação não se prende a nenhum tipo de tecnologia, seja ela front-end, back-end, servidor de aplicação, banco de dados, a ideia sempre é trabalhar em cima de plataformas abertas. E proporciona redução de custos, com a questão de, além do uso de alternativas abertas, com a própria manutenção, através da reutilização do código, compartilhamento de conhecimento entre as equipes, e essas coisas. Então, é auditável e agrega o fator de transparência com relação ao código das aplicações, pois é uma aplicação aberta à comunidade, ou seja, todo o código que é desenvolvido pela comunidade, pelos patrocinadores, eles estão disponíveis através dos nossos repositórios. Então, isso é fácil de ser verificado ou ditado. É um dos marcos com relação a 2014, é que a comunidade de Mozzelli fez, em abril de 2014, cinco anos de existência. Então, a comunidade, ela tem como objetivo fomentar o uso das soluções e evoluir o desenvolvimento rápido do projeto e apoiar tanto o usuário como o colaborador para garantir a continuidade dos projetos. Então, além disso, estabelece alguns critérios de funcionamento com o objetivo de obter a independência tecnológica. Então, nós temos o Serpo como o criador e fundador dessa comunidade e, a partir de um certo momento, assumiu o papel de patrocinador, a partir do momento em que se juntaram outras empresas, então, aqui tem uma lista, que é a Bank System, o TRE do Pará e a Prodepa, que é a empresa de processamento de dados do Pará. Quando se formou a comunidade em torno desses patrocinadores, o Serpo passa a ser um patrocinador. Então, tem o mesmo papel das outras empresas. Existe o conselho, onde cada patrocinador tem um representante e a ideia também é de existir um representante eleito pela comunidade. As ferramentas e o código estão todas disponíveis através desses canais. Então, o principal deles é o portal, que a gente tem como referência, a principal referência para que se encontrem as informações. Então, está distribuído entre SourceForge, onde nasceu o projeto, existem lá os códigos da versão 1, da série da versão 1. Algumas coisas como documentação ainda estão hospedadas ali no SourceForge, a nossa lista de usuários. Nós temos o GitHub, que é um serviço que fornece o kit, que é um versionador de código, que foi utilizado a partir da versão 2. Utilizamos Gira para controle de bug tracks. Então, todos esses conjuntos de serviços para hospedar a comunidade, eles podem ser encontrados através do portal. Então, o portal é onde concentra as informações, além de algumas coisas, como alguns cases. Os formatos de participação. Foi definido pelo próprio conselho da comunidade, fazer com que a gente definisse, na verdade não é bem uma definição, a leitura do papel que cada colaborador, cada usuário do projeto exerce quando ele faz determinadas atividades. Então, um usuário é qualquer pessoa que tem acesso ao projeto, ele pode fazer isso através de usar ele num projeto para desenvolvimento, ou ele pode participar de um treinamento, utilizar ele como base, por exemplo, para fazer uma dissertação de um projeto de trabalho de faculdade. Então, todo tipo de pessoa que tem contato com o projeto, ele é considerado um usuário, ele exerce o papel de usuário. O colaborador já é um papel um pouco mais elaborado, porque é uma pessoa que, além de estar utilizando, ele está colaborando de algumas formas. Ele pode entregar um código de um bug, de um defeito que ele encontrou, ou de uma melhoria, uma suposta melhoria, criando, inclusive, um componente novo, como pode estar simplesmente reportando erros, colocando isso no nosso serviço de bug track. O desenvolvedor já é um papel parecido com o colaborador, ele está desenvolvendo o código, mas ele tem compromissos, e geralmente não, e ele faz parte, ele é atrelado a um patrocinador. Então, todo patrocinador, ele tem um compromisso de disponibilizar algumas pessoas para estarem participando diretamente do projeto, dedicadas ao projeto, e nesse momento, essas pessoas passam a ter esse papel de desenvolvedor. Eles estão ali para manter o projeto e são, digamos, patrocinados pelas empresas para estar trabalhando. Nós temos a lista de usuários, onde é o canal principal para que as pessoas entrem em contato com o projeto. Aí o bug track é onde as pessoas vão estar reportando, aquele endereço. E o GitHub é onde a pessoa exerce o papel de entregar o código. Então, quando ele corrige um defeito ou propõe uma melhoria de código, já com esse código pronto, ele faz o que a gente chama de pull request, um pedido para que aquele código seja integrado ao Demozele, e utiliza o serviço chamado GitHub, que é uma hospedagem de Git na internet. Nós temos os tutoriais, onde as pessoas podem estar utilizando, as videoaulas, que são preparadas para os treinamentos, e, por último, o ensino à distância, é onde as pessoas recebem treinamento. Nós temos participação também através das redes sociais. Tem ali o endereço do Twitter e do Facebook. Com relação ao reconhecimento do projeto, nós temos alguns prêmios que já foram concedidos ao Demozele, desde 2009. O projeto foi criado em 2008 internamente no CEPO e disponibilizado a partir de 2009, já teve um certo reconhecimento. e nos últimos anos de 2012 e 2013, nos principais eventos de tecnologias ligadas ao governo. Um pouco da organização do, que a gente chama de ecossistema Demozele, nós temos basicamente duas linhas, uma de projeto e outra de processos. Os processos são modelos de desenvolvimento, no mesmo estilo de RUP, de UP, os consagrados modelos de processo de desenvolvimento, baseado nesses modelos, adotando uma visão ágil de desenvolvimento, foram desenvolvidas duas linhas de processo. Uma para desenvolvimento, que fornece todas as etapas de desenvolvimento de software, desde a concepção até o descarte, fornecendo artefatos e orientações, então modelos lá para você utilizar. E uma linha de negócio, que é um processo de mapeamento de negócio. É uma coisa que acabou convergindo na outra, porque o desenvolvimento de um sistema, ele parte de uma definição de negócio. E isso, especialmente na administração pública, na administração de negócios, ela vem daí, que muito desenvolvimento é um resultado de um mapeamento de negócios. Isso também, todos eles estão disponíveis na internet, de forma livre. Estão hospedados no nosso site, no nosso esforço. Os projetos foram divididos em categorias, essas categorias são o próprio framework, que é o core, é a plataforma lá, a JTE, a plataforma Java. Os componentes, que são também, obviamente, ligados à tecnologia Java, mas são ciclos de vida diferentes e são acessórios ao framework. Um projeto de infraestrutura, que ele provê o ambiente de desenvolvimento, são um conjunto de softwares que a gente entrega de forma empacotada, seja para ambientes Linux ou Windows, que fazem com que a pessoa consiga montar um ambiente de desenvolvimento de forma rápida. O projeto Tool seria uma iniciativa de criar ferramentas de apoio ao desenvolvimento. Hoje, basicamente, a gente teve duas ferramentas, uma para a versão e uma para a versão 2, que fazem geração automática de código baseada em templates. E outro projeto, um pouco mais genérico, seria um projeto, são um pouco adição de exemplos. Então, sempre mantemos alguns projetos, inclusive temos contribuições da comunidade, para que as pessoas tenham como base exemplos para que elas utilizem, bastante simples, esses exemplos, para terem conhecimento de alguma determinada funcionalidade, de algum componente novo que, porventura, venha a surgir, a gente acaba lançando isso como um projeto exemplo. Alguns usuários, empresas públicas, tem aqui uma lista, eu não vou ficar lendo elas para não passar muito, mas para terem uma ideia de alguns que já utilizam, são várias empresas públicas espalhadas pelo país. Nós temos empresas privadas, no caso, até está listada ali um dos, que é a Banco SIS, que acabou sendo um patrocinador, mas temos várias outras aí também espalhadas pelo país. Nós temos bastante, alguns usuários relacionados com universidades, na verdade, com a educação. Nós temos universidades, institutos de educação ali, que fazem uso, tanto como usuário de estudo, então, alguns casos ali, tiveram algumas universidades que projetos foram baseados no Demozele, ou seja, usuários da universidade que usaram o Demozele como base para algum estudo ou alguma implementação, alguns para projeto final, existem casos em que houve um projeto de pós-graduação, então, a base para a pós-graduação de um projeto, de uma pós-graduação de desenvolvimento Java, web, foi utilizado como base e o framework Demozele como o framework padrão para aquele desenvolvimento. E algumas dessas universidades, que elas estão ali marcadas com asterisco, são universidades onde a área de TI da universidade utiliza o Demozele para consumo próprio, então, sistemas acadêmicos, sistemas de controle de administração da própria universidade, como o RH, assim, elas são, eles têm equipes de TI que desenvolvem utilizando o framework Demozele, então, casos de universidades como a Federal do Paraná, Federal da Bahia, Santa Catarina, por exemplo. Alguns usuários, contatos com o Mercosul, países do Mercosul, como a Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, que adotaram a ferramenta e tiveram algum contato com a gente, seja por treinamento ou por palestras. nas questões de divulgação, o Demozele, ele tem como objetivo de fomentar a comunidade, fazer com que esses usuários façam parte ou tenham maior contato com, tanto com os desenvolvedores do Demozele como com outros usuários, então, são promovidos algumas palestras, até alguns encontros, então, nós temos, por exemplo, ali de fóruns como o Fisley, o Latino Air, onde o Demozele participa como palestrante e um dos casos nossos que aparece ali é o workshop do Framework de Demozele, que é promovido pelo CERPRO dentro de uma regional, ou seja, onde o CERPRO possui uma regional promovido, de determinados tempos, promovido esse encontro, que é quase um encontro da comunidade, são apresentados projetos, são apresentados alguns cases de sucesso dos patrocinadores, o CERPRO, existe também a iniciativa de artigos, então, esse ano, nós escrevemos para a revista Tema, que é uma revista que é publicada pelo próprio CERPRO, uma revista tecnológica do CERPRO, ela é distribuída digitalmente e tem impressa também, a Java Magazine, que é uma publicação bastante conhecida pelo desenvolvedor Java e ela é nacionalmente distribuída, foi feito um artigo também esse ano a respeito do De Moselle, na revista Tema já saíram esse ano três reportagens sobre alguns pontos, inclusive a comemoração ao aniversário da comunidade, e aqui uma lista das evoluções que foram efetuadas nesse ano de 2014, então, foi criado um processo e documentação para a geração de pacotes do projeto infra para disponibilizar pacotes de instalação para ambientes de desenvolvimento no formato RPM, que é também bastante utilizado principalmente na área empresarial, então, empresas que utilizam software livre optam bastante por distribuições como SUSE, Red Hat, que tem subscrição, então, elas fornecem suporte oficial, são pagos, eles adotam esse formato e essas distribuições no formato RPM, a gente sentiu essa necessidade durante esse ano e foi criado nesse conjunto de pacotes, então, hoje é possível fazer a instalação da mesma forma como acontecia nas distribuições Debian, Ubuntu, como é o padrão do Serpo, para essas outras distribuições, que hoje contemplaria Mandriva, Fedora, entre outros. Também foi atualizado o processo da geração dos pacotes em formato DEB, que elas estavam atreladas um pouco ao próprio patrocinador que era o Serpo, hoje está tudo disponível na internet, então, ela é um passo em direção ao que a gente chamou de independência da comunidade, então, independência tecnológica, mas também uma independência estrutural, ou seja, o projeto de Moselle não é dependente, ele não está atrelado a um patrocinador, é óbvio que a atuação dos patrocinadores é importante, mas, digamos, a saída de um patrocinador não pode significar a descontinuidade de qualquer atividade ou projeto, então, até um pouco tempo atrás, esse processo nosso de criar os pacotes estava um pouco atrelado ao Serpo e isso fazia com que se o Serpo estivesse naquele mesmo processo, se o Serpo deixasse de ser um dos patrocinadores, esse processo teria que ser refeito e estaria, digamos, um tempo até que ele pudesse ser feito pela comunidade, hoje já está completamente independente. Foi criado, é lançado uma nova versão da ferramenta de geração de código, contemplando ali o principal aspecto que foram os relacionamentos complexos, então, como ele gera a partir das classes pojo, ele gerava apenas tipos comuns, sem considerar classes relacionadas com outras classes, agora ele já faz isso mapeando para algum, conforme o template, para alguns componentes de JTSF, como, se for o caso no JTSF, gerando código já patronizado pronto para ser utilizado. Já está sendo pensado em uma nova versão para o Nimbux que está em andamento, que ele tem algumas melhorias e uma integração com a ferramenta da comunidade, mais para frente a gente tem que comentar ali nas contribuições da comunidade, mas que é uma outra alternativa de interface para o usuário. A aplicação de exemplo que está dentro do projeto Sampos, a gente atualizou entre o ano passado e esse ano uma aplicação para que a gente contemplasse a versão 2.3 do Demoselle e a migração para 2.4. Então, essas duas versões desse mesmo projeto, ela foi importante porque ela mapeia as mudanças que ocorreram da 2.3 para 2.4 que apesar de não serem bastante estruturais, elas são significativas. Então, existem algumas características que estão relacionadas à versão 2.3 que difere também bastante da 2.0, 2.1 e 2.2 ele tem um determinado comportamento, a 2.3 já tem algumas melhorias das 2.4 também apresenta pequenas quebras e isso é apresentado nesses exemplos, na diferença entre eles. Estamos trabalhando num componente que também foi desenvolvido pelo CEPOQ, que é de certificado, o Demoselle Certificate, que é um componente para trabalhar com certificados digitais no padrão ICP Brasil, isso é bastante importante, porque trabalhar com certificados digitais no padrão, na verdade o padrão internacional X509 ele é a base de tudo, mas a ICP Brasil que é uma estrutura de chave pública brasileira, ela define alguns perfis, algumas características dos seus certificados que vão obviamente ser incorporados às assinaturas que são próprias do Brasil, ou seja, são atributos próprios para o Brasil, então para que se trabalhe de forma correta com esses certificados é utilizado esse componente, atualmente ele trabalha com o tipo básico de assinatura e a proposta que está sendo trabalhada até que ele se estenda para a assinatura XML, isso é importante na questão dos usuários externos, principalmente aqueles que, órgãos, mesmo públicos ou privados que trabalham com nota fiscal eletrônica, na verdade é o projeto SPED, que é a escruturação contabilidade eletrônica, então tudo baseado em certificado digital, eles definem alguns padrões e esses padrões também são seguidos e são baseados em XML, então isso vai agregar mais valorar o Demozele e também possibilitará a entrada de mais usuários, ou seja, mais colaboradores para o projeto. Foi desenvolvido alguns componentes, dois novos componentes que a gente está trabalhando em cima deles, um é o de schedule, que é para gerenciar tarefas, agendamento de tarefas, já existia na versão um componente parecido, na versão dois não existia um facilitador, na verdade é mais um facilitador para utilizar componentes como Quartz, que são frameworks para agendamento de tarefas em ambiente Java, um componente para auditoria, basicamente também é um componente bastante básico para você fazer uma log de eventos que acontecem na aplicação, alterações, exclusões, inclusões e para aplicações com o framework Demozele. Na questão do ensino à distância, o EAD, foi criado um novo curso esse ano contemplando a tecnologia Maven, que é o Apache Maven, então fechou-se o que a gente chama de trilha Demozele, que é o conjunto de conhecimentos que a pessoa precisa para que ela entenda o funcionamento do Demozele. Então um desenvolvedor Java bastante experiente, ele consegue migrar de um framework para utilizar o Demozele, as características do Demozele que estão atreladas ao JTI, as tecnologias previstas pelo Java Enterprise Edition, que seria o SDI, que é o mecanismo de injeção, JPA para a parte de persistência e JCF para a camada de apresentação, uma opção, não é obrigatório nenhum deles, mas a opção para eles seria esse, mais o Apache Maven, que é o gerenciador de projetos, é um utilitário que é utilizado tanto para desenvolver o próprio Demozele como para os projetos que utilizam o Demozele, vão utilizar arquétipo, essas coisas, então esses conhecimentos básicos não são cursos avançados, não vai dar um conhecimento total dessas tecnologias para quem utiliza, mas eles vão servir como uma boa base para que a pessoa adquirindo esses conhecimentos passe a fazer o treinamento do Demozele mesmo, do Framework do Demozele, que é um outro curso, ou seja, um conjunto de cinco cursos da trilha, então há os quatro básicos e mais o Demozele, ele tem uma formação bastante completa, isso permite que várias das dúvidas mais básicas, dos impedimentos mais básicos que acontecem quando a pessoa é um pouco menos experiente com o desenvolvimento já, possam passar a desenvolver de forma mais fácil, então nesse ano também foram feitas algumas revisões que acontecem com o próprio EAD do Demozele por uma questão de evolução, nós estamos na versão 2.4.1 agora, a gente marca 2.4x ali, e havendo evoluções, naturalmente vai haver evolução no EAD do Demozele e a própria trilha também, hoje o Demozele versão 2 é baseado no Java E6, então a trilha ainda também é baseada no JTE6, as tecnologias que estão vinculadas a ele, muito provavelmente uma evolução substancial do Demozele acarretaria evoluções nesses cursos também. Agora a gente vai passar a palavra para a outra parte da equipe que trabalha com o Demozele que está sediada em Salvador para que eles apresentem um pouco dessa evolução que tem a ver com o próprio Demozele. Vocês estão prontos aí, Salvador? Vamos lá, Inês, agora eu preciso de sua ajuda para ir passando, já que o controle da apresentação está aí com você, está certo? eu vou falando na hora, pode ser? Ótimo, só falar, diz aí. Passa. Tá, então beleza, vamos lá. Faz um tempo começamos alguns experimentos com HTML e REST, por que a gente começou isso? Por vários motivos. Primeiro, o mercado já está trabalhando dessa forma, há muito tempo já apontava que isso era uma tendência no desenvolvimento de aplicações web e aqui dentro da empresa que a gente trabalha temos vários exemplos de aplicações que deixaram de se tornar vamos dizer assim úteis por quebras de compatibilidade na tela. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, muitas vezes havia uma atualização do navegador, já que a gente está falando de aplicações web o navegador ficou atualizado e aí a aplicação começou a quebrar algum componente de tela e aí a equipe de desenvolvimento tentando corrigir essa quebra do componente de tela ele fazia uma atualização da biblioteca que estava sendo utilizada e quando atualizava a biblioteca para atualizar a biblioteca ele precisava utilizar uma especificação mais nova do que ele estava usando por exemplo e aí vamos falar do Demos L1 para o Demos L2 então há uma grande quebra de compatibilidade da JE da própria JE e aí não funcionava simplesmente você tenta atualizar uma determinada biblioteca porque você quer um componente visual novo eles não dão suporte mais às bibliotecas antigas com coisas novas correções novas eles simplesmente evoluíram para o componente que está compatível com a versão de especificação mais atual e aí você tenta atualizar aqueles elementos da especificação mas não é assim porque se você vai atualizar esses elementos da especificação você tem que migrar de servidor de aplicação por exemplo e quando você migra com servidor de aplicação necessariamente você migra também outras especificações que você provavelmente não queria mudar e aí começa a dar problema lá na camada de persistência começa a dar problema com injeções que antes não existia essa especificação agora existe então no final das contas você precisa redesenvolver sua aplicação toda por causa de um componente de tela que quebrou então uma das tendências que o mercado está direcionando para resolver esse tipo de problema é uma abordagem com back-end e um front-end desenvolvimento de aplicações web então viemos esse tempo todo fazendo vários experimentos criamos várias aplicações de exemplo aplicações vamos dizer assim alguns pilotos internos muitos deles estão até publicados no repositório lá no GitHub na parte de laboratórios então muitos experimentos alguns incipientes outros que a gente começou e descobriu que não era bem a melhor forma então estamos vindo de uma evolução constante aí já num período de mais ou menos um ano a respeito desse assunto além claro da parte teórica também que a gente vem discutindo quando eu falo assim a gente quem está trabalhando diretamente nesse assunto aí pode passar aí mas por favor que está trabalhando diretamente hoje nesse assunto sou eu e o Luciano a gente está dividindo o trabalho mais ou menos eu estou cuidando do back-end da parte rest Luciano está cuidando da parte lá do front-end HTML de query javascript angular essas coisas assim e aí cada um sabe o assunto que o outro está tratando sabe tocar também mas achamos por bem dividir isso para dar o aprofundamento necessário que cada assunto merece então a tendência é que esse trabalho que ele já está sendo emplacado já como um trabalho oficializado estamos trabalhando num branch que é o 2.5 está lá no repositório também público e muita gente está chamando de Demozele 2.5 a gente acha engraçado mas faz sentido é uma quebra de paradigma legal então a proposta é que as aplicações continuem sendo desenvolvidas da forma atual entre aspas porque a camada de apresentação que usa as facilidades do Demozele JSF que é uma extensão lá do framework para tratamento da camada de apresentação com o JSF que deixe de usar isso para essas aplicações são opção não é obrigação quem quiser continuar utilizando o JSF vai continuar usando não tem problema nenhum inclusive você consegue viver até com as duas abordagens dentro da mesma aplicação caso que não é muito recomendado porque você quebra alguns conceitos que a gente vai discutir aqui agora mas esses conceitos caso vocês queiram ver estamos postando algumas coisas lá no demoselelab.org e lá estamos colocando algumas opiniões e coisas que a gente vem discutindo são rascunhos todo o artigo toda a publicação todo o post após a versão final oficializar já está certo agora vai para o blog do Demozele normal mas a gente achou por bem compartilhar também esses rascunhos essas experiências esse crescimento constante e contínuo que a gente está tendo no decorrer desses estudos que a gente acha que isso pode agregar também para quem quiser trabalhar ou até colaborar ao invés da gente discutir sei lá na lista e não a gente colocou alguns posts abertos fizemos uma temporada de posts porque a gente está fazendo uma temporada de pesquisas e decisões e implementações e depois uma temporada de posts então fizemos uma primeira a segunda está por vir agora porque a gente está entrando no segundo passo do processo pode passar por favor então assim fizemos todos esses experimentos mas a gente precisa como tudo que a gente faz no Demozele a gente precisa testar em uma aplicação para valer então tem todo experimento que a gente faz buscando simular ao máximo a realidade mas a gente sabe que não vai passar de uma simulação então para tudo que a gente faz no Demozele que é muito estruturante coisa que é muito importante que mexe muito com o paradigma mudança de paradigma até com forma de trabalho novas tecnologias a gente busca fazer e validar um projeto junto com um projeto piloto então estamos utilizando aqui um projeto piloto dentro do cerco pode passar que é uma aplicação que toda empresa deve ter uma provavelmente o sistema da gente de registro de ponto então ele está sendo refeito então é bem legal esse exemplo de piloto porque ele tem momentos de pico altíssimo onde todos os funcionários registram um ponto mais ou menos no mesmo horário que a saída e a chegada para o almoço a saída para o almoço e a chegada do almoço então foi um projeto piloto muito bem selecionado abrimos internamente uma seleção de alguns projetos que casasse mais com a expectativa das coisas que a gente quer testar e basicamente são assuntos que a gente só consegue validar mesmo no dia a dia nesse caso é a questão da carga mesmo do estresse submeter a aplicação ao estresse e a questão de segurança também de controle de acesso dessas aplicações como ficaria isso então nada melhor do que um registro de ponto no nosso caso para isso aí vamos lá por favor então assim essa proposta esses estudos que a gente está fazendo sobre HTML e REST eles trazem à tona também alguns assuntos que acredito que é a realidade de toda empresa de desenvolvimento que utiliza tecnologias como por exemplo o JSF onde você tem componentes que você escreve ali no HTML que é um HTML de mentira é um XHTML que depois ele vai ser processado então resumindo tecnologias onde você tem um pré-processamento daquilo ali antes que ele vire a realidade eu poderia dizer até aplicações como ASP PHP .NET todas elas passam por essa mesma questão e qual é que é o grande problema num processo de desenvolvimento independente de que processo seja esse se existir o trabalho de um web designer de um profissional específico para o desenho a parte de arte de sua aplicação ele vai desenvolver HTMLs cruz geralmente é assim que funciona e aqui no SERP a realidade não é diferente então depois que ele fez aquele protótipo caso você trabalhe com protótipo se não foi com protótipo que é já a tela implementada o web designer vai passar para ali para a equipe de desenvolvimento que vai começar a modificar aquele artefato que foi passado aquele arquivo HTML ou vai criar um novo arquivo dentro do seu projeto e vai começar o CTRL-C CTRL-V transforma CTRL-C CTRL-V transforma no final de todas essas abordagens o resultado não vai poder não vai servir mais para o web designer o web designer vai abrir na ferramenta dele vai estar completamente desconfigurado os componentes visuais provavelmente vão sumir então se ele quiser ver aquela página renderizada de verdade ele vai ter que ter um servidor de aplicação rodando na máquina dele e que a gente sabe que o web designer não tem não quer e com toda razão quer distância disso aí não é não é o trabalho dele então se a gente conseguisse pegar aquele HTML que foi produzido e reaproveitar ele ao invés de transformá-lo ao ponto de desconfigurá-lo quando eu falo configurar é configuração que a gente desconfigurar mesmo ele está completamente irreconhecível se a gente pudesse pegar aquilo ali e fazer aquela transformação pudesse trabalhar com aquilo sem fazer a transformação que o desfigure seria muito interessante então essa abordagem HTML e REST parte desse princípio daí a gente começa a ter uma série de controles também que a gente começa a ter e começa a atuar em coisas em assuntos como acessibilidade que a gente nunca conseguiu atuar com o JSF apesar de vamos dizer assim dá pra fazer dá se você abrir mão de muitas vantagens que o JSF lhe dá você consegue fazer a acessibilidade programar telas acessíveis com o JSF mas se você abrir mão dessas coisas do JSF vale a pena ainda usar o JSF? sim ou não? a resposta está pra cada um da expertise de cada um então assim o importante é a gente oferecer opções pra quem acha aqui não então tem essa abordagem que a gente está estudando e espera e vai espera não a gente vai oferecer isso na versão 2,5 como estão chamando pode passar por favor então esse trabalho que a gente está fazendo estamos aproximando o pessoal de arte com o pessoal de desenvolvimento então essa proposta que a gente está fazendo interfere diretamente também na forma de trabalho então o webdesigner consegue chegar mais junto com o pessoal de desenvolvimento você pode acreditar também que eles podem comitar no mesmo repositório de código fonte eles podem começar a participar da reunião com os clientes juntos e fazerem as coisas juntas sem um destruir o trabalho do outro tá então pensando nisso estamos atuando também pode passar aí mais por favor e o trabalho que a gente está fazendo que é um pouco de bombeiro que é apagar esse incêndio aí desse conflito dessa 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 forma de trabalho conflituosa que gera muito retrabalho tá então estamos atuando juntos com eles pra pra gente procurar uma abordagem interessante e dessa abordagem também a gente ela vai se transformar em posts e sugestões lá no blog por exemplo pode passar por favor claro que cada empresa vai ter a sua visão sua vivência e vai achar sua forma de enxergar aquele novo paradigma mas a gente acredita e estamos testando isso que o trabalho vai ser somado e não mais com a faixa muito grande de interseção onde é gerado o retrabalho ali naquela interseção tá então hoje a gente já pode dizer assim com base nas experiências que a gente tá tendo que o que que tá atrapalhando atravancando o processo dessa nova forma desse novo paradigma não é tecnologia não é entendimento técnico na realidade tem uma questão muito forte que é a arquitetura da aplicação que na realidade já é um problema desde os primórdios dos primórdios dos primórdios que a gente entende uma arquitetura de uma forma muito leviana e começa a utilizar no dia a dia e aquela arquitetura facilmente é quebrada porque o conhecimento é muito raso sobre a arquitetura todos nós geralmente somos assim temos essa falha gravíssima tá então é uma coisa que perdura nessa nova abordagem que a gente tá estudando e também a questão do modelo de trabalho porque com essa forma esse novo paradigma de desenvolvimento você consegue separar melhor os perfis você consegue fazer com que eles interajam melhor reaproveitamento do trabalho somar então quando você coloca duas pessoas que falam completamente diferente pra trabalhar juntas então isso também sai um pouco de faísca a coisa fica meio amarrada então é uma quebrança é uma uma quebra na realidade de é uma quebra cultural precisa se rever a cultura tudo tem a ver com a mudança de paradigma tá certo então vamos lá por favor passa outra tá a gente tá acostumado apesar da gente falar que saca bastante sobre arquitetura sobre camadas no final das contas mesmo com todo o nosso conhecimento de arquitetura a gente faz uma aplicação monolítica e eu não tô falando daquela ah eu vou fazer distribuído aqui vou colocar um componente no servidor tal mesmo você distribuindo assim se você analisar o funcionamento de verdade de sua aplicação ela acaba sendo uma aplicação monolítica ela só tá com um pedacinho em cada lugar mas aquilo ali uma quebra em uma determinada funcionalidade vai quebrar a sua aplicação toda a prova disso é o que eu falei no início quebrou um elemento de tela que quebrou e quebrou a sua aplicação toda já era entendeu então você tem o desenvolvimento de uma aplicação é um bloco é um tijolo que você tá fazendo ali apesar de toda arquitetura que você diz está seguindo que não tá servindo de nada tá certo é meio radical falar isso mas é a verdade é o que tá acontecendo com essa plataforma a gente busca fazer um bloco desse um pouco diferente vamos pode passar mas por favor então imagine aí que você tiver se você tivesse sua aplicação e a sua aplicação você tem um eu tô dando um exemplo aqui com um celular eu tenho um celular que tem aquela carinha ali tipo um lego algo do tipo uma capinha ali que já deixa ele impermeável outra capinha ali que parece um chocolate outro comprimido ali e tal então assim no final das contas pode passar aí Merson por favor no final das contas é tudo um celular que tá ali você tá dando uma apresentação diferente pra ele então nessa forma de trabalho a gente acredita muito que você deva pensar na sua aplicação pensar nela enquanto você estiver estruturando em forma de serviço então você vai pensar em serviços então você vai oferecer a funcionalidade em forma de serviços e naturalmente você vai oferecer junto uma interface com o usuário padrão oficial vamos dizer assim num exemplo desse aqui sendo mais realista um projeto piloto desse que a gente tá fazendo então vão se definir vários serviços e junto a mesma equipe que poderia ser outra tá tendo esses serviços bem documentados ele vai desenvolver um front-end desculpa um front-end em HTML por exemplo com JavaScript nesse caso que é uma tela de registro de ponto que utiliza aquelas funcionalidades que estão expostas no serviço mas nada impede que um funcionário que não gosta daquela tela de registro de ponto crie o dele nada impede que é uma máquina que a gente pode ter aqui publicamente pra que todos os funcionários batam ponto só tenha uma telinha de ponto mais bonita mais fácil de usar do que é que você acessaria da sua estação de trabalho e vamos supor que na sua estação de trabalho não se quer permitir que você registre o ponto só que você veja o seu ponto que manipule ele e que isso tudo tem que ser feito numa máquina numa catraca que tá lá no momento que você vai entrar na empresa então você quer colocar uma telinha lá utilizando sei lá RFID ou então você quer disponibilizar uma outra uma outra interface com o usuário com dispositivos móveis por exemplo você quer fazer uma aplicaçãozinha que o usuário quando chegar perto da empresa pegando a localização registra o ponto então assim você pode você pode dar a capa que você quiser pra aplicação a ideia é que a aplicação seja esse monte de serviços muito bem definidos aí entra a questão de conhecer bastante a arquitetura tá então pois é esse é o assunto que a gente tá trabalhando em 2014 pode passar a imação por favor a gente acredita que isso daí vai permear também um pouco pra 2015 tá e aí falando de arquitetura tem a questão também do modelo de trabalho pode passar por favor então hoje volta lá foram duas aí hoje tá estamos trabalhando junto com essa equipe na definição aí de padrões auxílio de tecnologia e tudo isso todo esse trabalho que a gente tá fazendo a ideia é que ele vire posts no blog que ele vire vídeos no youtube que ele vire EAD por exemplo pra você acessar no mudo ou você baixar e fazer esses cursos aprender tá então todo esse experimento que a gente tá fazendo ele vai se concretizar em material de estudo tá certo e estamos fazendo isso de uma forma precoce até publicando lá no demoselllab.wordpress.com pra que as pessoas vejam também o que a gente tá trabalhando atualmente pois é então pode passar aí então a gente acredita tem um longo caminho ainda sobre esse assunto HTML e REST a nova especificação JEE a nova não vou dizer nova mas a posterior que a gente tá usando que seria a JEE7 pois a gente usa a JEE6 então a JEE7 já trata esse assunto de uma forma mais contundente a gente começa a perceber na especificação que o JSF não teve muita evolução e que a evolução da especificação JAX-RS por exemplo já é muito maior nomezinhos como HTML5 CSS3 começam a aparecer também no desenho arquitetural publicado pela JEE7 então a gente acredita muito que esse assunto vai permear uma futura adaptação do demoselli pro JEE7 por exemplo quando a gente for tocar esse assunto aí então a estrada é longa tem muita coisa pra fazer mas o caminho tá bonito tá legal e a gente acredita muito que isso vai ser uma tendência aí que futuramente todo mundo vai querer usar porque vai ver os benefícios disso aí mas não estamos vamos dizer assim oprimindo ou tirando a possibilidade daqueles que querem continuar com o JSF ou até com outras possibilidades de camada de apresentação que cada empresa também pode ter criado a sua né que o demoselli é flexível a esse ponto então é isso aí aí terminei mas se tiver alguma coisa mais aí pra perguntar alguma coisa assim não sei nem como é que vai ficar essa questão de pergunta mas valeu aí Oi então a gente vai deixar o endereço de perguntas que é o do próprio da própria lista no final a gente vai deixar aqui daí isso vai ficar gravado que está sendo transmitido via web né e vamos tentar deixar também a própria apresentação em algum espaço desses nossos que a gente tem aí então só dando uma continuidade né então esse foi o trabalho né até esse ponto que está sendo feito é basicamente pelo pelo SERPRO né que é o principal um dos principais patrocinadores e existe aí também a questão da própria comunidade então nós temos vários usuários e alguns deles têm feito contribuições mais com relação a código entregando coisas para a comunidade e alguns fazem de forma de pedido de registro de banco então a gente tem aqui é uma atualização do componente para o vadim então nós temos um componente vadim temos um arquétipo e um e um alguns alguma documentação parent para que as pessoas possam utilizar esse essa tecnologia que é uma tecnologia baseada no GWT que é o Google Web Toolkit que é um formato também para camada de apresentação então como tem sido comentado a gente tem como base o default que é o JSF então os principais arquétipos e modelos que a gente tem de templates é baseado no JSF porque ele é a implementação padrão do JTE então é digamos o que as pessoas estariam mais acostumadas inclusive tem treinamento nosso para ele aí existe agora essa questão do HTML5 trabalhando com hash que passa a ser uma outra opção bastante interessante também para a camada de apresentação e existe esse componente que é o vadim que ele também permite que você ao invés de estar editando o HTML ou um arquivo XML como é o caso de JSF você trabalhe basicamente com Java então é tudo classe Java como se estivesse trabalhando com um SE por exemplo o Swing ele vai gerar ele vai processar usando o GWT vai gerar um HTML é um pouco diferente uma apresentação um pouquinho diferente do tradicional mas é uma camada de apresentação e é uma opção para algumas pessoas alguns usuários da comunidade tanto é que ele ficou um pouco parado com relação a própria Demozele foi feita uma atualização do Demozele para 241 o próprio vadim ele tem uma evolução esse componente ainda não está na última porque o vadim na última versão ele também está atrelado a algumas alguns engines do Java que já estão em JTE 7 então tem aquela questão do próprio JTE 7 então ele já foi para a última relacionada ao 241 isso foi feito totalmente pela comunidade via por request ele está lá disponível no GitHub só falta a gente gerar mesmo essa versão para que ele fique utilizado foi feito um profile para o WebLogic que é um servidor de aplicação da Oracle é o default da Oracle apesar de a Oracle ter agora o Blastish também para aquele comparação ele ainda mantém esse servidor de aplicação é um servidor comercial eles vendem subscrição para ele é bastante utilizado então a gente não tinha um profile para ele ele foi criado e está lá como um corequest foi feita uma aplicação usando um serviço JSON para CEP então utilitário já é uma aplicação de exemplo utilizando esse utilitário foi feito pelo usuário está disponível na área de laboratório a gente tem uma antidolia provavelmente a gente vai estar pensando em passar alguns desses que estão de laboratório para uma área chamada exemplo lá sample que é onde ficaria menos coisas é mais fácil de utilizar existe um um framework que foi um contato da comunidade é um framework brasileiro ele é chamado crux framework então é um framework também baseado é parecido com ele não tem semelhanças de funcionamento e de visual com o Vadim mas ele também utiliza o GWT que é o Google Web Talk Kit para gerar a camada de apresentação alguns componentes já utiliza também o conceito de REST com HTML5 então ele está bem próximo da evolução com o Demoselle então provavelmente conforme o Google Demoselle vai evoluindo essa camada que pode ser utilizada para apresentar com o Demoselle pode evoluir também então hoje no próprio área chamada laboratório a gente tem lá um bookmark e aí ele tem um bookmark com o Crux que é esse framework de apresentação então é uma alternativa também então isso demonstra não só a participação da comunidade mas também a flexibilidade e a independência que é um dos objetivos do Demoselle como a gente sempre pregou desde o início que o Demoselle ele é um framework integrador é orientador então ele não te prende a nenhuma tecnologia você não está restrito a determinada camada de apresentação determinado tipo de tecnologia para persistência por exemplo só JPA só não você pode utilizar JTBC já pode utilizar outras coisas e a parte de apresentação também tanto é que esse framework que foi construído por uma empresa brasileira ela tem essa opção eles criaram esse exemplo está lá ele já está funcional você só pode baixar utilizar e aí é uma das das nossas ideias em conjunto com eles na verdade essa empresa esse pessoal do Crux Framework está se aproximando da gente para que eles façam esse trabalho eles construírem arquétipos e alguns templates e a gente eles possam oferecer o suporte através da nossa lista então aqueles que optarem por essa opção de camada de visualização contariam com o apoio deles lá na lista dos usuários fizemos um levantamento de registro que a gente tem o nosso tracker que é o tracker.framework.demoselle.gov.br que é o Gira é uma ferramenta livre para acompanhar gerenciamento de projetos ele tem vários recursos inclusive coisas para Agile está disponível lá quem quiser utilizar o Gira lá.org ele tem ele é da Atalacia daí a gente verificou que tem esse ano já teve mais registros mas isso também não é foi mudado a partir da versão 2 tiveram alguns registros importantes para pedidos de melhoria e a própria lista a gente tem acompanhado até agora novembro de 2014 são 717 mensagens então é um apoio também porque algumas dessas mensagens a maioria lógico é pedido de ajuda mas em muitos casos são pessoas contribuindo também demonstrando a experiência expondo algumas experiências que tiveram então dentro da nossa lista ela está uma base que pode ser pesquisável lá no SourceForge então ele serve também como uma base de conhecimento isso apoia a comunidade de certa forma e com relação ao ao roadmap de 2005 então depois até vou abrir um pouco para o pessoal de Salvador também o que acontece o foco digamos inicial do que pode mudar o que pode haver de mudança para 2015 apesar de a gente mesmo admitir um certo atraso com relação a própria tecnologia é o Java E7 a gente sabe que já está sendo trabalhado uma nova versão mas o que seria essa mudança para o JEE6 algo que a gente pode considerar como um caminho natural o Temozelli surgiu com quase pari-passo com o JEE6 então foi uma grande evolução para frameworks nacionais está acompanhando a tecnologia está no estado da arte o a JEE7 quando ele surgiu como até o próprio Cleverson comentou não trouxe uma grande evolução como aconteceu entre o JEE5 e o JEE6 que houve uma mudança estrutural bastante grande o JEE7 trouxe complementações melhorias à tecnologia só que isso tudo acaba influenciando no que as pessoas podem utilizar de recursos bibliotecas mais novas então o JEE6 atualiza coisas com o próprio JEEF que é a camada de visão então existem componentes que existem os fornecedores como o Prime Face que é a implementação que é a referência que o Demosele utiliza Rich Faces outros faces da vida eles tem componentes que já trabalham com o server mais novo com coisas que já estão nos servidores de aplicação que são servidores para JEE7 então por exemplo hoje o Demosele é homologado e funciona no JBoss 7 ou Tomcat 7 ou GlassFist que estejam compatíveis com o JEE7 se você utilizar recursos que estão para o JEE7 seria que estar novo na versão que o JEE7 prevê a gente estaria o desenvolvedor estaria se obrigando entre aspas a evoluir o servidor de aplicação então tem servidores mais novos Tomcat 8 o JBoss que passou a ser agora o nome dele é Wildfly tanto que surgiu como Wildfly 8 justamente para fazer uma referência não existe mais não que não existe o JBoss ele era muito confundido que existe o JBoss é uma empresa e desenvolve coisas como por exemplo o Hibernate e daí a JBoss passou batizou ele como novo servidor de aplicações chamado Wildfly e nisso é toda a sequência então Prime Faces mais recente pode puxar isso uma série de mudanças com relação ao JEE7 elas estão relacionadas a tecnologias de Cloud Computing a famosa computação em nuvem então o Serpro tem trabalhado em plataformas e estruturas em nuvem utilizando plataformas abertas também mas as mesmas as plataformas fechadas os principais recursos que essas tecnologias utilizam elas já estão utilizando no caso da tecnologia Java recursos mais recentes então bibliotecas que você poderia estar incorporando na aplicação a gente até chegou a fazer alguns testes aqui dentro do Serpro com o Demosele se você tentar utilizar bibliotecas mais novas elas vão exigir o Java mais novo as especificações mais novas então o Serpro mais novo o JPA mais novo então isso tudo acaba puxando dependências que são algumas das características do Demosele que é de integrar então os artefatos que são os POM que é do Apache e os POM que a gente chama que fazem o gerenciamento de dependências de bibliotecas das aplicações tentando utilizar recursos mais novos vinculados a nuvem tem exigido isso a gente tem percebido que ele também são baseados muitos desses projetos são baseados em maven então se você buscar uma dependência num POM puxando bibliotecas que estão relacionadas com esses frameworks de nuvem como OpenStack você vai ver que eles já tentam puxar dependências de outras bibliotecas já mais novas então começa a não funcionar assim não que o Demosele não funcione você consegue rodar aplicações no Demosele atual no Demosele 2 até no Demosele mais antigo um lá em plataformas de nuvem sem problema a questão da plataforma em si é uma coisa você tem lá uma nuvem pode contratar uma nuvem hoje OpenShift ou Amazon qualquer uma delas você vai ter um servidor de aplicação a sua aplicação funciona sem nenhum problema a questão maior é que quando você tem aplicações para nuvem por exemplo o Serpro tem uma nuvem e quer desenvolver um portal de serviços que gerencia algum serviço com a nuvem então ele quer criar essa interface é utilizando por exemplo o Demosele ele já não vai conseguir desenvolver com a versão 2 o Demosele porque as bibliotecas que são dependências já não vão ser compatíveis então seria uma diferença hoje que se você for oferecer um portal de nuvem do Serpro está usando uma tecnologia que não seria o próprio Demosele então são pequenos detalhes que naturalmente pedem essa atualização além é claro da própria comunidade a gente tem diversos posts na comunidade surgem de tempos em tempos o pessoal cobra que é essa questão quando vai ter tecnologia mais nova quando a gente vai poder utilizar muito provavelmente não vai haver uma quebra grande no Demosele existem algumas propostas que o Demosele tem da lista dos patrocinadores com relação a essas melhorias mas basicamente seria uma vertente a gente tentar fazer com que atualize o por do Demosele para que ele tenha essa capacidade e também não perder um pouco o bonde da história o JTE 8 também está para ser lançado agora em 2015 pelo menos é o planejamento da JCP da comunidade da Java Community Process então como macro as pequenas melhorias a gente não vai entrar em detalhes até porque a gente não tem tempo agora elas estariam vinculadas ao Gira ao TRAC lá onde a gente tem aquelas pequenas melhorias em todos os nossos projetos mas o que se visualiza como a macro evolução é do projeto para 2015 seria relacionada a essa evolução de plataformas a gente já está quase para falar a verdade já estamos passando o nosso tempo eu vou abrir com o Salvador só para vocês fizerem alguma consideração depois a gente volta já se despede do público não sem consideração então pode se despedir da galera valeu aí galera obrigado espero que esse trabalho que a gente vem fazendo ajude bastante e que venha a evolução natural das coisas de tecnologia de plataforma e tudo mais valeu então obrigado a todos e a participação de quem está acompanhando pela conferência dentro do SERP os usuários externos a nossa comunidade e esperamos que no ano que vem a gente está o trabalho continua a gente possa ter mais oportunidade dessa e alguns eventos encontrar as pessoas e agradeço a participação de todos então obrigado até a próxima E aí 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 E aí